Tem 28, processo 48.558.54.20139 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da empresa Rio Grande de Energia das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Nova Petrópolis 2 e Gramado na atenção nominal de 69KV localizada nos municípios de Nova Petrópolis e Gramado, estado do Rio Grande do Sul Diretor Lator, doutor André Pepidoni Em 9 de novembro de 2011, a RGR criou a Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa de áreas de terra situadas em uma faixa variável de 28 metros de largura excluídas as áreas de domínio público com 16,90 km de extensão necessárias à implantação da linha de transmissão 69KV Nova Petrópolis 2 e Gramado perpassando áreas de terra nos municípios de Nova Petrópolis e Gramado ambos no estado do Rio Grande do Sul Constata-se dos autos que as áreas de terras discriminadas são necessárias à passagem e implantação da linha de transmissão Nova Petrópolis 2 e Gramado motivo pelo qual está presente a competência da agência para emitir o ato e que a análise foi feita de acordo com a resolução normativa 279 de 2007 assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCT entendo que a Declaração de Utilidade Pública deve ser expedida na forma anexa à minuta de resolução autorizativa que já foi cancelada pela Procuradoria-Geral da ANEL passo a leitura do dispositivo diante do exposto e considerando que consta dos autos do processo nº 48500-0058-54-2011-39 voto pela aprovação de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da RGE as áreas de terra situadas numa faixa variável de 28 metros de largura excluídas as áreas de domínio público com 16,9 km de extensão necessárias à implantação da linha de transmissão 69KV Nova Petrópolis 2 e Gramado perpassando áreas de terra no município de Nova Petrópolis e Gramado ambos no estado do Rio Grande do Sul é o voto em discussão em votação voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator e decidiu pela aprovação de resolução que declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Rio Grande do Energia essa área de terra necessária à implantação da linha de transmissão Nova Petrópolis 2 e Gramado no município de Nova Petrópolis e Gramado no Rio Grande do Sul a partir da linha de transmissão no Rio Grande do Sul